Olá, eu sou Armando Falcone Filho, resido em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou terapeuta holístico, advogado, radialista e escritor. Fundei em 1979 a primeira clínica de acupuntura chinesa no estado de Minas Gerais. Ministro cursos nas áreas de saúde holística, autoconhecimento, oratória e transformação pessoal, tanto para pessoas físicas como para empresas. Fundei em 1987 a FEAC, www.feac.org. Em 1994, o SOS Preces, que atende pelo telefone 32, é o prefixo de Juiz de Fora, 3236-1122. E em 2013, a Web Rádio Evoluir, www.radioevoluir.com. 24 horas no ar. Estou convidando você e sua família para se inscreverem e assistirem o CONDEC 2015. CONDEC significa Congresso de Dependência Química, que acontecerá entre os dias 20 a 26 deste mês de outubro. Eu serei um dos palestrantes e vou falar sobre Perdão Gera Saúde, título de um dos meus livros pela Editora M. Será uma oportunidade excelente para você e seus familiares conhecerem um pouco mais sobre a importância do perdão nos ambientes onde a dependência química é uma realidade. Você ainda vai aprender os efeitos positivos do perdão no organismo, o poder que ele tem de liberar consciências, como aprender a perdoar. E principalmente, que qualquer pessoa consegue se livrar das mágoas, rancores, ressentimentos, mau humor, doenças e ter novamente uma vida saudável. E o melhor é que o CONDEC 2015 será online e totalmente gratuito. Ou seja, você poderá acompanhar todas as palestras de qualquer lugar que tenha acesso à internet. Minha palestra será no sábado, dia 24 de outubro, às 20 horas. Venha participar. Quero te ver na minha palestra. O link está aqui na tela. Faça a sua inscrição e participe colhendo resultados positivos. Pela atenção, muito obrigado. Ajude-nos a divulgar o CONDEC 2015 em suas redes sociais e em seus contatos.